Por tanto amor Me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz É o caçador de mim Pesa canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar É o caçador de mim Nada a temer Se não o correr da luta Nada a fazer Se não esquecer o medo Abrir o peito à força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir É o caçador de mim Nada a temer Nada a temer Se não o correr da luta Nada a temer Se não esquecer o medo O que me faz sentir É o caçador de mim Vou descobrir o que me faz sentir É o caçador de mim 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 É o caçador de mi